Salve, salve, galera! Mais um vídeo diretamente de Kuala Lumpur, na Malásia. Um vídeo que não era para ter existido, mas está existindo neste momento. Por quê? Porque essa semana nós tínhamos nos programado para fazer uma aula ao vivo com todos vocês. Tudo bonitinho. Tinha definido a data, já tinha montado a aula, já estava pronta para a divulgação. E aí essa semana começou uma instabilidade na internet que ia impossibilitar de fazer essa aula ao vivo. Ia ser muito arriscado. Poderia ser uma experiência muito ruim para a gente, para vocês. Internet caindo, imagem ruim, som ruim. Aquela coisa que não fica legal para ninguém. Então a gente decidiu não seguir com a aula ao vivo. Apesar de estar tudo planejado, tudo certinho, a gente abortou este plano. Quando isso aconteceu, a gente se viu diante de duas portas. Ou a gente ficava triste, estressado e frustrado porque o que a gente tinha planejado não deu certo. Ou a gente olhava isso como oportunidade. Foi isso que a gente resolveu fazer. Exatamente. E foi exatamente essa questão que inspirou a gente a trazer o tema que a gente vai falar nessa aula hoje para vocês. O que a gente vai falar nessa aula não existiria se não fosse este evento. Se a gente não tivesse refletido sobre o que aconteceu. E o que a gente vai trazer para vocês é um conteúdo inédito. De alguma coisa que a gente nunca falou antes para ninguém. Então o salto criativo foi dado quando a gente viu o evento como uma oportunidade. Como uma oportunidade. E a questão que fica é a seguinte. O que faz uma pessoa ver um evento inesperado como um problema ou como uma oportunidade? E como que faz para que você veja não só às vezes um evento, mas uma sequência de eventos na sua vida como oportunidade. criando um mindset de criatividade na sua vida, de positividade, de crescimento. Porque a gente sempre é deparado com essas duas opções. Ou a gente tem um plano e aí acontece um evento e aquele evento não está alinhado com os nossos planos, com o que a gente criou aqui. E a gente fica frustrado. Ou a gente, como a Lari falou, vê isso como uma oportunidade. O que aquele evento está trazendo de novo. E traz um potencial criativo de crescimento. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então o tema dessa aula que a gente vai trazer é o que faz a gente ver um problema ou uma oportunidade. E sendo bem direto, indo direto ao ponto que faz a gente ver um problema ou uma oportunidade, é a nossa capacidade de desenvolver uma mente flexível. O que é uma mente flexível? Esse termo está sendo desenvolvido, apunhado, enfim, estudado pelos psicólogos de desenvolvimento. Desenvolvimentistas que trabalham com desenvolvimento de adultos. Eu gosto bastante... A gente gosta bastante do trabalho do Bill Torbert, do Action Quarer, da Carol Dweck, da Universidade de Stanford. Em que eles têm falado muito e têm trazido esse conceito de mentalidade de crescimento. Inclusive um conceito que é super importante para a era que a gente vive hoje. Muito importante, para lidar com a complexidade. Para lidar com a complexidade do mundo que a gente vive hoje. Que é cada vez maior. A capacidade de informações, possibilidades, complexidade. É como se fosse uma competência que todos nós temos que desenvolver se a gente quiser surfar com mais facilidade, com mais prazer, com mais significado na vida. Que é a tal da mente de crescimento. Que é o Growth Mindset. O que é isso? É a mente fluida. A mente que não é rígida. A mente que não se apega. E o mais legal é que esse conceito da mente fluida, da mente que se transforma, se auto-transforma constantemente, não é uma novidade. A psicologia tem trazido esse conceito, tem feito estudos bastante relevantes nessa linha. Mas esse conceito também está presente nas filosofias e nas tradições orientais. Que ó, a gente já falou disso há muito, muito, muito tempo. Inclusive a gente pôde ver isso na prática recentemente. A gente estava na Plylândia há um tempo atrás e a gente fez uma formação em taoísmo. Que é justamente, toda a filosofia que existe por trás do Tao, ela é muito simples. Que é justamente, o Tao significa caminho. Caminho sem esforço. Caminho sem esforço. Caminho que flui. Então é justamente essa questão da não rigidez. De você não se apegar. Exatamente. Então, percebe que existe hoje um alinhamento, uma confluência entre os pensamentos do Oriente e do Ocidente de que a forma como a gente desenvolve, como a gente vê o mundo, está muito ligada à flexibilidade, à fluidez da nossa mente. Tanto o caminho, por exemplo, que ela falou do Tao, que é a mente que flui, a mente que o caminho sem esforço, é muito legal esse termo, né? O caminho sem esforço e a psicologia do desenvolvimento de adultos, que está trazendo o conceito de Growth, Mindset ou mentalidade do crescimento. Então, esse é o, vamos dizer assim, o objetivo que a gente tem que chegar. Exatamente. Agora, uma pergunta. É. Que é muito importante. Como? A gente sempre vai trazer sempre essa questão. Como? Legal. Então, a gente sabe que a mente flexível é importante para a gente viver nesse momento da humanidade. Hoje, desde sempre, outras filosofias já trouxeram isso. Mas como que a gente desenvolve uma mentalidade flexível que consegue, então, enxergar uma oportunidade em vez de um desafio ou de um problema? Consegue se adaptar, se transmutar, né? Ter essa resiliência de não estar fixa. E para a gente poder, então, explicar isso, a gente precisa, antes, falar de um outro conceito, que é o conceito de polaridade. Muito bem. Polaridade, a nossa mente, nós, todos, nós humanos, a gente tem uma tendência natural a gente se direcionar para um polo específico. Então, é materialismo ou espiritualidade. É direita ou esquerda. É liberal ou conservador. A gente está sem... Um ou outro. A realidade humana, ela é dual. A manifestação é dual. Exatamente. Então, é sombra, luz, noite, dia. Bem mal. Palmeiras Corinthians. Então, é natural que a gente tenda a ir para um dos polos e, em contrapartida, a gente acabar renegando um outro polo. E o segredo para a gente desenvolver a mente flexível é justamente a gente entender que esses polos existem e que a gente precisa aprender a navegar por esses polos. Exatamente. A nossa mente, ela tem uma tendência natural a caminhar para um dos polos e se enrijecer em um dos polos. E o polo, ele é parcial. Ele tem qualidades, vamos dizer assim, positivas, mas ele também tem qualidades negativas que são supridas pelo outro polo. Assim como o outro polo tem qualidades positivas e outras carências que são supridas pelo outro polo. Então, essa navegação entre polos é que faz com que você acabe seguindo o caminho do meio, o caminho do tal, que o tal fala, né? Que é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, porque você está criando um movimento dinâmico, a sua mente não está rígida, ela não está cristalizando em algum polo. E você consegue, então, entender a totalidade, né? Você consegue entender a complexidade da existência que está presente nos dois polos. Isso é o caminho para você fortalecer a mente flexível. Porque a mente flexível, ela não é uma coisa que você nasce, tipo, alguns tem, outros não tem. É o que você desenvolve. Você desenvolve. Desenvolve, como se fosse você desenvolver os seus músculos, né? Você vai na academia ou faz esporte, alguma atividade física, você vai desenvolvendo o seu corpo, dia a dia. A mente flexível funciona da mesma forma, né? É o trabalho constante que faz com que a gente desenvolva essa característica de enxergar sempre essa navegação entre os polos, um lado e o outro, não ficando muito tempo em um. Se você percebe que está ficando muito tempo em um, sua mente está se enjecendo, que você está ficando, vamos dizer assim, cabeça dura. Apegado, apegado. Apegado. Você começa a questionar esse ponto de vista e você começa a migrar para o outro polo. Isso é algo ativo. Você mesmo, você no trabalho de auto-percepção, você começa a perceber. Eu estou muito conectado com essa ideia, estou apegado àquela ideia. Então, como é que eu posso me permitir ir para um outro polo? Exatamente. É como descer um rio, é como descer um rio, né? A gente fala de mente fluida, a mente que acompanha o fluxo do rio, o fluxo da vida. Então, se você vai muito perto da margem direita, você bate na margem direita e para. Aí você, tá bom, eu estou muito para a margem esquerda, você bate na margem esquerda e para. Onde que você vai fluir no rio? No meio. Você boia e flui no meio. Só que, naturalmente, você não consegue ficar sempre no meio. Você vai começar a ser puxado para a esquerda, vai começar a ser puxado para a direita e você conscientemente se movimenta para o meio de novo, né? Sempre esse movimento consciente. Então, isso é o conceito da mente fluida. Isso é o conceito da mente que se transforma, né? Que tem a ver com o entendimento do conceito de polaridades. E se você reparar, o conceito de polaridades hoje, ele é um dos principais motivos de tantas brigas e discórdias que existem na nossa sociedade, no mundo, no seu bairro, na sua escola, na sua empresa, na sua casa. É a principal. É assim, eu me pego num lado, você se apega no outro e a gente se mata. E a gente não se permite flexibilizar a mente para a gente ouvir a opinião do outro, para a gente ouvir o que o outro tem para falar. E nenhum dos dois faz isso, então a gente acaba entrando nessa, enrijecendo, entrando nessa briga de polos e aí não consegue chegar a lugar nenhum. Então, você percebe que essa questão dos polos é muito maior, ele transcende o eu. Ele vai muito além. Quando a gente está falando de sociedade, isso é uma coisa que acontece em nível global, nível mundial. Então, resumindo o que a gente falou até agora. Resumindo um pouquinho o que a gente falou. Até porque esse resuminho aqui, a gente está só na pontinha do iceberg, tá? Essa conversa, a gente ainda vai chegar mais longe. Se preparem. Então, a gente está só preparando vocês. O conceito principal ainda não veio. Mas a gente está preparando o terreno para que vocês possam absorver. Então, vamos fazer um resuminho. Tudo isso que a gente está falando é porque a nossa aula ao vivo não deu certo. Não deu certo. Então tá, vamos continuar. Vamos continuar. Então, assim, resumindo. Como é que a gente transforma uma diversidade em oportunidade? Primeiro, a gente tem que ter a mentalidade, desenvolver, praticar, treinar em nós mesmos, a mentalidade do crescimento. A mente flexível. E o que é a mentalidade do crescimento, a mente flexível? É você perceber que você continuamente pode navegar entre os polos, sem se fixar em nenhum dos polos. Os dois polos têm coisas boas e coisas deficiências. E você pode navegar entre os dois polos, fluindo. Limitações, né? Limitações, limitações, restrições, acho que é a melhor palavra mesmo. E esse é o ponto do nosso desenvolvimento. Esse é um ponto que tanto as escolas do Ocidente quanto do Oriente chegam à mesma conclusão. Existe uma confluência de pensamento. Tanto o Ocidente quanto o Oriente têm trazido, através das tradições, como o taoísmo e através dos estudos da psicologia, que a mente flexível, a mente de crescimento é uma condição muito importante para que a gente possa ter uma vida mais positiva, vamos assim dizer. E aí fica, então, uma outra pergunta, né? Sempre a gente vai trazendo mais perguntas. Uma pergunta traz a outra. Que é, como é que a gente se mantém nesse movimento entre polaridades? Porque se fosse algo simples, a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje. Não seria tão difícil a gente desapegar de uma ideia enriquecida, de uma situação que a gente se apegou àquilo lá. Então, como é que a gente faz para navegar entre essas polaridades e aí conseguir, então, desenvolver essa mentalidade fluída de crescimento? E aí... A gente adora ir para os comos, né? Como, como, como faz. Não, para a gente o como é muito importante. E esse é o pulo do gato que poucas pessoas sabem como fazer. Que é aprender a viver o ciclo do autoconhecimento, mas o ciclo do autoconhecimento de uma maneira completa. Completa. É um ciclo que poucas pessoas entendem ou poucas pessoas sabem que existe. Porque quando você fala de autoconhecimento... Eu diria que a maioria não sabe que existe. Quando você fala de autoconhecimento, o que vem na tua cabeça em primeiro lugar? Assim, vem terapia, né? Vem sempre o olhar do trabalho interior. Então, a terapia, sei lá, um curso de PNL que você faz, uma vivência motivacional, é um caminho espiritual. É sempre o olhar para dentro, né? É sempre o trabalho interior. A gente fala de autoconhecimento. Autoconhecimento, clique na hora. Normalmente, você pensa no trabalho interno, no trabalho interior. Só que o que as pessoas não sabem, né? E por conta disso não praticam, é que isso é metade do ciclo de autoconhecimento. Exatamente. E esse é o pulo do gato. Essa é a diferença que a gente vai trabalhar agora. Vocês precisam entender como é que funciona o ciclo do autoconhecimento. Metade dela, metade desse ciclo é o trabalho interno, né? É o trabalho de reflexão. A outra metade que está dentro de você. A outra metade é o trabalho que você faz fora de você, que é representado por ação, né? Então, é reflexão e ação. Esses dois juntos, eles formam o ciclo, eles fecham o loop do ciclo de autoconhecimento. Quando a gente não tem esses dois juntos, alguma coisa desanda, ou você não consegue colher os benefícios que você está buscando, quando você investe em você mesmo nesse ciclo de autoconhecimento, ou como se fosse essa academia que a gente está falando de fortalecer a sua mente flexível. Então, o que acontece quando você só vive uma das metades do ciclo? Então, por exemplo, você só faz reflexão. Você vai para o autoconhecimento que todo mundo... 99% eu acho que é o autoconhecimento, né? Que é só a reflexão, o trabalho do terapeuta... Que é super importante, ele é metade. Ele é metade. É o trabalho de reflexão. Você acaba gerando tanta energia interna, você acaba gerando essas descobertas, mas você não gera um direcionamento, uma canalização para o exterior, para a materialização. E isso pode gerar efeitos contrários, como uma frustração, ansiedade, aquela sensação de que você tem a mente cheia de planos, ideias, coisas, você descobriu muita coisa e você fica ansioso, mas ao mesmo tempo frustrado que você não sabe o que fazer com isso. É um movimento de implosão que pode acontecer, né? De implosão. Então, você fica fazendo muito trabalho interno, muito trabalho interno, muito trabalho interno, um curso, outro, blá, 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 blá. E aí, você não consegue botar isso para ação. É como se você tivesse, tipo, uma semente nas mãos, assim, com um potencial gigantesco e você fica com aquela semente nas mãos e você não planta nunca. Você fica com aquilo interno e aí você vai para o lado negativo de todo esse movimento que você faz, que é justamente a frustração que eu não consigo colocar para fora. E aí, a outra metade que é a ação, ação real, ação no mundo real, materialização. Vou cumprir a palavra materialização. Quando você só vive a ação, qual que é o resultado? Você está sempre a ação, sempre para fora, sempre fazendo, sempre materializando, você vive o vazio existencial. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Estou fazendo, 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 e... Para que mesmo? Para que mesmo? Por que? Para que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar, fazendo, fazendo, para quê? Para que mesmo? E isso, e aí, isso gera uma outra frustração terrível, que é a questão do vazio. Eu olho, minha vida não tem sentido. Exatamente. Não tem significado, eu faço, 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 mas eu não sei para quê, eu não sei por por quê, eu não sei para quem eu estou fazendo tudo aquilo. E aí, então, você tem os dois ciclos do autoconhecimento completamente separados entre si. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você trabalha em uma empresa e você está se sentindo extremamente incomodado naquele ambiente, né? Você sabe que tem um incômodo super latente dentro de você, tem alguma coisa que está errada, você consegue ter essa sensação, mas você não sabe exatamente o que é, se é o trabalho, se é o chefe, se é a sua atividade em si, se é o ambiente que você trabalha. E aí, você faz um trabalho, por exemplo, numa terapia ou qualquer outra vivência que você vai fazer essa reflexão e você descobre que você está, o ambiente onde você trabalha é um ambiente que tem um completo desalinhamento com os seus valores, né? Você consegue colocar para fora, descobrir quais são os seus valores, o que é importante para você, o que orienta as suas decisões e você também consegue olhar para a empresa e perceber que os valores daquela empresa são completamente desalinhados com os seus valores. E aí, você consegue dar nome, você consegue dar cara para aquele incômodo que você estava sentindo. Então, putz, é por isso que eu, de fato, não consigo me sentir bem nesse ambiente onde eu trabalho, porque eu tenho determinados valores e essa empresa tem outros valores, então sempre que eu estou aqui trabalhando, eu me sinto agredida, porque eu não consigo expressar meus valores. Você fez o trabalho interno. Você fez o trabalho interno. Ótimo. O que você vai fazer com isso? E agora? Você pode continuar naquela empresa, fazendo exatamente o que você faz, tendo pela primeira vez a consciência de qual é a questão que está te incomodando tanto e... Você pode influenciar o ambiente. Você vai... Se você não fizer nada em relação a isso, você começa com um processo muito grande de alimentar uma frustração, uma ansiedade e... Ah, eu sei que está ruim, mas eu não faço nada em relação a isso. Qual que é o próximo... Qual que é a segunda etapa do ciclo de autoconhecimento? É você fazer algo em relação a isso. Tomar decisões estruturadas, mas agir. O que é a ação do ciclo de autoconhecimento? Decisões. Novos comportamentos. Novas formas de agir. Fazer algo que antes você não faria. Ou fazer algo que normalmente você faz, então você deixa de fazer. E isso a gente chama de ação consciente. Exato. Você é consciente e responsável. Então você começa a ser um agente da sua própria transformação. E você entra, então, nesse ciclo. Percebe? É um ciclo. Reflexão. Direcionação. Ação gera informação para mais reflexão. Reflexão, direcionação. E você começa a entrar nesse ciclo, nesse loop de autodesenvolvimento, de crescimento que vai fortalecendo o seu entendimento sobre a navegação das polaridades e vai fortalecendo a sua mente flexível. Você entra nessa espiral, nesse loop, esse movimento de desenvolvimento. É um equilíbrio dinâmico. Então, você fazendo, trabalhando e vivendo conscientemente o ciclo de autoconhecimento, você mantém a sua mente flexível. Você mantém a sua energia fluindo de dentro para fora, de fora para dentro. Um equilíbrio dinâmico. E é por isso que todos os cursos que a gente faz, todos os cursos do Moporã, a gente se preocupa muito em estimular a sua ação real no mundo, com decisões. Se não os resultados, a evolução acaba sendo muito limitada, muito pequena e até pode acabar gerando fogo amigo, né? Que é essa ansiedade e frustração que o trabalho pode gerar. Então, é muito importante criar um loop de reflexão e ação. Reflexão e ação, fortalecendo a dinâmica e o fortalecimento da sua mente flexível. Exato. E qual que é a melhor forma, então, para você aprender isso? Porque... Essa é outra pergunta. Essa é outra pergunta. Legal. Entendi. Como é que eu transformo a minha vida positiva, minha mente flexível. Ok, eu tenho que navegar entre as polaridades. Hoje o ciclo de autoconhecimento gera ação e reflexão, então isso está sempre dinâmico rodando. E aí, isso foi... E como é que a gente aprende isso? Como é que a gente aprende isso? Foi fruto, assim... Esse entendimento da reflexão, ação, ação, reflexão, foi algo que a gente foi a fundo, foi estudar, a gente foi buscar, a gente foi entender, a gente queria sistematizar o como. Ajudar as pessoas nesse movimento do como, como, como é que eu reflito. E ágil. Como que a partir do agir, eu ganho reflexões e reflito novamente e me mantenho nesse ciclo. E aí... Aí a resposta já está aqui nessa terra há muito tempo, né? Não fomos nós que definimos essa resposta. A gente só foi resgatar essa resposta, que é através da jornada do herói. Jornada do herói. A melhor forma para você aprender a dominar o ciclo do autoconhecimento, o ciclo completo. Não só o mergulho, mas a materialização também. E a materialização gera mais mergulho. A melhor forma para você aprender a dominar esse ciclo, como se você estivesse aprendendo um novo esporte, uma nova atividade, uma nova profissão, é vivendo e dominando a jornada do herói. Por quê? A jornada do herói, ela traz o ciclo do autoconhecimento de forma completa. Você recebe um estímulo, um chamado. Por exemplo, a gente recebeu um chamado, um evento não planejado, que foi o problema com a internet. Isso perturbou a gente. Trouxe uma perturbação na nossa realidade, que não dava para ser ignorada. Alguma coisa, a gente ia acontecer. Exato. A gente começou a refletir. O que a gente pode fazer com isso? Será que a gente fica preso no plano, com grandes chances de arrebentar a cara e criar uma experiência que não é positiva para ninguém? Ou a gente começa a trazer oportunidade para um salto criativo? Quais são os recursos internos que a gente tem para transformar essa situação? Então, a gente fez um mergulho para dentro. A gente começou a refletir, nós dois, o que a gente poderia fazer? Como fazer? Aí surge esse insight de falar sobre esse tema, blá, 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 blá. Mas vem a materialização, né? Que é o quê? Isso aqui a gente está fazendo agora. Virou uma aula. Materializou, a gente pôs para fora. Exatamente. A jornada do herói, ela não precisa ser uma coisa grandiosíssima. E ela não é uma coisa que você vive por uma vez. São microciclos onde você, então, faz um movimento interno de reflexão e depois você faz um movimento externo de ação consciente. A gente falou muito sobre a jornada do herói agora no curso introdutório do Criar o Seu Caminho. É. O tema da aula 3, onde a gente explorou. Teve uma série de coisas. A gente entrou bastante na explicação da jornada do herói. Mas todo o processo da jornada do herói, cada uma das etapas, é justamente um ciclo de reflexão, seguido de um ciclo de ação, onde você vem com uma nova consciência para uma nova jornada, onde você vai refletir novamente e depois você vai ter uma materialização. E você vai numa espiral. Sempre. Uma espiral de evolução e crescimento. Porque assim, você vai. A partida, né? Você recebe o chamado, a partida, a ajuda. Você começa a... Você tem os seus desafios. Você vai ter os seus instrumentos de poder. Você começa a desenvolver as suas fortalezas, os seus desafios, o seu trabalho, os seus medos. E aí começa a colher os tesouros e criar um... Fazer a volta da jornada, criando a nova vida, o retorno. O retorno é a ação consciente a partir da reflexão interna. Que se você não faz, você fica preso. Você fica preso. Então, assim, essa é uma forma que a gente aprendeu a fazer... Que você conseguir viver um símbolo de autoconhecimento do começo ao fim. E dominar essa tecnologia. E dominar. Acho que o grande lance de tudo que a gente está falando aqui é... A partir do momento que você entende, você aprende a fazer esse processo uma vez... Passo a passo, consciente. Passo a passo, assim, eu sei como é que eu faço o meu autoprocesso de reflexão. E depois eu sei como é que eu materializo essa reflexão através de ações no mundo real. E eu colho os feedbacks disso e passo para uma nova reflexão. A partir do momento que você consegue entender, dominar esse processo... Você começa a tirar de letra todas as situações. Porque você entende como é que funciona. E você mesmo faz esse processo. Você se torna... Empoderamento. Isso é empoderamento. Você se torna o seu mestre. Você se torna o seu professor. Você puxa a responsabilidade para si. E você consegue, então, fazer esse processo sempre. Sempre na sua vida, quando qualquer situação aparece de chamado para você... Você faz um movimento interno de reflexão e de ação. Como no exemplo que eu dei lá falando dos valores... Esse incômodo, ele é justamente o chamado. Ele é justamente essa questão de você olhar e falar... Meu, tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Aí eu vou para o meu processo de reflexão, de entender o que está errado. E aí eu só consigo concluir um ciclo de autoconhecimento... Se depois que eu entendo e faço uma reflexão... Eu tomo uma atitude em relação àquilo. Se não, o processo, ele para no meio... Ele fica estagnado e você implode. Não gera evolução. Não gera evolução nenhuma. Não serve para nada. No final das contas, é isso. Porque se não materializou... Fica só aqui. É. Né? E é o que acontece muito, né? A gente recebe muitos casos... Nossa, eu tenho tantos planos, tantas coisas... E eu não consigo tirar do papel. Não consigo tirar do papel. Porque vai só botando energia para dentro, para dentro, para dentro... A cabeça vai ficando gigante, gigante, gigante. Exatamente. E aí você começa a se perder nos próprios pensamentos, na própria confusão mental. Porque você não está conseguindo canalizar de uma forma focada, né? Usando as ferramentas certas para canalizar essa energia de uma forma construtiva, produtiva. E que gera abundância. Que gera prosperidade para você e para as pessoas que convivem com você. Né? Você está gerando valor. Enfim, você está colocando ação consciente, ação transformadora no mundo. Vamos dar uma resumida? Vamos resumir. Porque a gente falou muita coisa em sepolda e... Da onde começou tudo isso? Então, a pergunta que veio, a pergunta motivadora, inclusive... A pergunta que... A situação que trouxe a gente para essa aula de hoje foi... Como transformar uma diversidade em oportunidade? A resposta para isso é você conseguir desenvolver uma mentalidade de crescimento. Uma mente que seja flexível. E o que significa isso? Você conseguir navegar por entre os polos, né? Sempre a dualidade da existência, sem você precisar se fixar em nenhum deles. E ativamente você conseguir ir de um polo para o outro. E esse é um ponto do nosso desenvolvimento que tanto o Oriente quanto o Ocidente fala. É um consenso. É um consenso. É um ponto de encontro entre os dois. É, o ocidental fala e a filosofia oriental também traz esse mesmo conceito. Então assim, lugares diferentes chegaram no mesmo lugar. De formas totalmente diferentes chegaram no mesmo lugar. Exatamente. E aí, como a gente mantém o equilíbrio dessas polaridades? É, como que a gente mantém esse equilíbrio? Aí vem o ciclo do autoconhecimento. Então, para você manter o equilíbrio dinâmico entre as polaridades, fortalecendo e desenvolvendo a sua mente flexível, você tem que aprender a dominar e viver de forma consciente o ciclo do autoconhecimento. Que é um ciclo que tem uma parte interna e uma parte externa. Uma parte de reflexão e uma parte de ação. A reflexão alimenta a ação. A ação alimenta a reflexão. E aí você entra numa espiral positiva de desenvolvimento e crescimento. E como que você pode aprender a viver esse ciclo no seu dia a dia? De uma forma rotineira, nas suas decisões diárias. A Jornada do Herói te ensina. A Jornada do Herói é o manual, é o guia. É a prática para você... É o conhecimento milenar que está aí, pairando todo mundo. Que só a Disney entendeu, pegando e colocando nos filmes dela a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é uma jornada de transformação humana. É um jornada de transformação humana. E é o conhecimento que está aí. Está aí para a gente aprender, para a gente entender como é que funciona esse ciclo de autoconhecimento completo. E quando você vai vivendo as suas várias Jornadas do Herói, ao longo da sua vida, às vezes ao longo de um dia, ao longo de um período de um mês, ao longo de alguns anos, são jornadas dentro de jornadas. Como a Lari falou, nós temos microjornadas, macrojornadas. Mas você entende os padrões, você entende como esse ciclo está rodando e você está conscientemente agindo, você se torna o seu próprio mestre. Você flui com a existência. E você entende e você consegue se apropriar e viver o conceito de empoderamento que todo mundo fala e que poucas pessoas talvez saibam explicar. Porque esse conceito de empoderamento é você realmente trazer o poder de volta para você e você se tornar o seu próprio mestre de desenvolvimento. Você realmente conseguir ter o domínio sobre si mesmo, realmente conseguir pilotar o aluno da sua vida. E você pode buscar professores, você pode buscar técnicas, conhecimentos, mas no fundo elas são só instrumentos porque você acaba sendo o seu próprio mestre. Você sabe se aquela ferramenta, se aquele conhecimento vai ser bom para você ou não. Esse é o empoderamento. E aí você flui, você flui com a existência, o caminho do tal, o caminho do meio, você flui no rio, você flui com o todo, você faz parte desse todo, você entende as polaridades que fazem a realidade, você navega entre elas, você flui, você faz os ciclos. Essa coisa vai, você vai evoluindo, você vai vivendo uma vida com prazer, com significado, você vai transcendendo, né? Acho que são tantas palavras que podem definir um pouco esse processo. E o nosso trabalho, o nosso trabalho, o trabalho que eu e o Bruno a gente desenvolve é justamente oferecer para as pessoas o conhecimento, as técnicas, o apoio para que você possa se apropriar do seu próprio ciclo de autoconhecimento. E é exatamente isso que a gente vive dentro do programa Crie Seu Caminho, que estão com as inscrições abertas até o dia 3 de abril. E olha que legal, né? A gente vive tantas coisas, a gente viveu algumas jornadas conscientes. A gente está nesse momento, a gente está aqui em Kuala Lumpur, na Malásia, né? A gente está sete meses na Ásia e a gente está há três anos vivendo com monomas digitais. Esse é um ciclo muito consciente, a gente sabe muito bem por que a gente começou, o que a gente está querendo aprender, qual é a nossa jornada aqui. Não vou explicitar. A gente pode depois entrar num outro vídeo, a gente conta um pouquinho das nossas jornadas do Herói Consciente. Nossas jornadas do Herói Consciente. E a gente já sentiu que essa jornada está acabando. E está se encerrando para começar uma nova. Uma nova jornada que a gente já está vendo o horizonte, a gente já está preparando a transição. O chamado não, o chamado já veio. Já bateu. Já bateu e a gente está aqui. Então vamos finalizar essa com muita consciência, com muita gratidão por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente buscou viver, porque a gente criou isso. E esse, na verdade, esse é o lance, né? Depois que você domina essa coisa do ciclo do autoconhecimento, você ativamente vai buscar se desenvolver naquilo que você está precisando. Você cria o chamado. A gente veio para essa jornada, a gente foi viver uma vida de nômade digital durante três anos, porque a gente queria experienciar certas coisas que só uma vida de nômade digital poderia proporcionar. Então a gente foi buscar esse ciclo, essa jornada de autoconhecimento. E aí você também começa a ter o domínio, a sensibilidade para perceber quando é que um ciclo está se encerrando e quando é que um outro está começando. É muito louco. Outras características. Você começa a entrar num fluxo muito... Imagina se a gente se apegasse a... Ah, não, vida de nômade digital é a melhor do mundo. É só... E fica preso nessa mentalidade fecha. Fica preso. Ah, o nômade digital é a melhor estilo de vida. Cara, ele foi o melhor estilo de vida para a gente durante um período. Durante esse ciclo. E agora a gente, então, vai entrar num novo ciclo. Depois a gente conta mais novidades para vocês. Mas acho que esse é um... No final de tudo, esse é o grande presente, o grande tesouro que você ganha quando você se propõe a viver isso. É esse domínio. Esse domínio do que você quer viver na sua vida. Desenvolvendo essa mente flexível. Não se apegando nas coisas. Travagando as polaridades. Vendo o que tem de bom e de restrições em uma coisa. Vendo o que tem de bom e restrições em outras. Fluindo, navegando, se transformando. Mais com o norte das suas reflexões internas. Exatamente. Gente, é isso. Ação e reflexão. Mente flexível. Ciclo do autoconhecimento. A jornada do herói. Essas são as palavras que vocês podem guardar. Que serão transformadoras na vida de vocês. Que vocês praticarem, né? Entrarem no ciclo de ação e reflexão. É isso. Muito obrigado. E até a próxima aula. Até. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri